Salve, Otimbaúba Tens a maior torcida, que canta e vibra com o coração És o orgulho da Mata Norte, aqui chegamos pra torcer Sou Otimbaúba, sou forte, vamos vencer, vencer, vencer Salve, Otimbaúba, clube de campeão Salve, Otimbaúba, são tantas emoções A cidade está unida, numa só paixão Tens a maior torcida, que canta e vibra com o coração És o orgulho da Mata Norte, aqui chegamos pra torcer Sou Otimbaúba, sou forte, vamos vencer, vencer, vencer És o orgulho da Mata Norte, aqui chegamos pra torcer Sou Otimbaúba, sou forte, vamos vencer, vencer, vencer Salve, Otimbaúba, clube de campeão Salve, Otimbaúba, são tantas emoções A cidade está unida, numa só paixão Tens a maior torcida, que canta e vibra com o coração És o orgulho da Mata Norte, aqui chegamos pra torcer Sou Otimbaúba, sou forte, vamos vencer, vencer, vencer Sou Otimbaúba, sou forte, vamos vencer, vencer, vencer Sou Otimbaúba, sou forte, vamos vencer, vencer, vencer